É por causa disso que nós temos que ser zelosos em relação à obediência. Vejam, vejam, vejam a que a obediência é superior. Vejam, vejam o texto de 1 Samuel 15, 22. Veja a que a obediência é superior. Preste atenção. 1 Samuel 15, 22. A obediência é superior a que? Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A pergunta retórica. Será que Deus tem mais prazer em rituais religiosos ou em obediência? Será que Deus tem mais prazer, por exemplo, na cerimônia da ceia do Senhor, que você participe da ceia do Senhor, que é uma cerimônia, é um ritual cristão? Ele tem mais prazer nisso? Ou ele tem mais prazer em que você obedeça a sua palavra? De que adiantaria você participar da ceia do Senhor se você não obedece? O Senhor tem mais prazer no batismo, nas águas? Ou na obediência? De que adiantaria você ser batizado nas águas se você não obedece? Aqui Samuel está falando sobre os rituais do seu tempo, da antiga aliança. Ele diz, Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele está dizendo, a obediência é superior aos rituais religiosos. De nada adianta cumprir certas cerimônias religiosas, quaisquer que sejam, batismo, ceia, ou talvez o momento do ofertório, quando eu entrego coisas ao Senhor. Ele está dizendo, olha, todas essas coisas são corretas. Ele não está dizendo que era errado, oferecer sacrifícios da época era necessário, era uma ordem. Ele não está dizendo que é errado. Mas ele está dizendo, todas essas coisas, todos esses rituais religiosos, sem a obediência, não valem nada. Absolutamente nada. E o Senhor Jesus vai além. Vejam o que diz Lucas 6,46. Não são somente os rituais religiosos, que não valem nada, se eu não for obediente. Veja Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que é importante aqui? Obedecer ou rogar? O que é mais importante? A obediência ou o rogo? O clamor? O que é mais importante? Na sua palavra, Deus nos ensina, olha, a obediência é melhor do que as cerimônias. A obediência é melhor do que o rogo. É errado clamar Senhor, Senhor? É errado isso? Não. Mas quem faz isso sem obedecer? Não agrada o Senhor e o seu rogo não vale nada. Alguém pode dizer Senhor, 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 e rogar e clamar e clamar, mas se a pessoa não obedece, Senhor Jesus diz, isso não vale nada. E Tiago acrescenta algo mais a isso. Tiago 1,22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Todos aqui são ouvintes. Todos aqui são ouvintes. Isso é ruim? Todos vocês estão aqui há uma hora ouvindo. Todos aqui são ouvintes. É problema ser ouvinte? Não. Qual é o problema? É ser só ouvinte. Esse é o problema. É ser só ouvinte. Ele diz que alguém que é somente ouvinte é como um homem que olha no espelho e vê a si mesmo e logo depois vai embora e esquece do que viu. É isso. Ele olha para o espelho e ele vê todos os defeitos que ele tem enquanto olha no espelho. Ele vê as suas rugas, ele vê os seus cabelos brancos, ele vê o seu rosto sujo, ele vê que a barba está por fazer, ele vê que ele engordou, ele vê a papada, ele vê tudo. Ele olha no espelho e vê tudo. O que ele tem que fazer depois disso? Penteie o cabelo, lave o rosto, faça uma dieta, faça alguma coisa, melhore isso aí. Mas ele faz o quê? Ele olha para o espelho, vê o cabelo desgrenhado, vê o rosto sujo, vê a papada, vê as rugas e vira as costas. E não compra nem um creminho. E esquece do que viu. O que é isso? Para que você olhou no espelho então? Todos nós aqui hoje estamos olhando no espelho. Todos nós viemos aqui e a palavra de Deus é colocada diante de nós. e nós nos vemos nela e dizemos, eu tenho que mudar. Eu tenho que pentear o meu cabelo. Eu tenho que lavar o meu rosto. Eu tenho que comprar um creme. Eu tenho que fazer uma dieta. Eu tenho que mudar a minha aparência. Eu tenho que mudar o que eu vi. Eu não posso ser assim. Mas aquele que é só ouvinte, ele vê. Ele se vê no espelho. Mas vai embora. E se esquece totalmente de tudo o que ouviu. Apaga da cabeça dele. Ele é só ouvinte. Esse texto mostra, de Tiago, que a obediência é melhor do que reuniões religiosas. Onde as pessoas só escutam e não obedecem em nada. E não obedecem. E não obedecem. E não obedecem.